O Galício está que eu estivesse lá, estaria chorando, reclamando, por que ele não se viu comigo, por que isso, por que aquilo. Mas ela não, ela encarou de frente, tanto é que ela fala, eu se estivesse numa situação dessa, de repente, no que? Pura. Ela não é morrendo pela minha cura, ela fala, não, eu quero força e coragem para enfrentar, não, não tem que enfrentar. É outro nível de pessoa, é outro nível de espírito, não sofre mais. Nós sofreremos quando assistimos isso. Nós nos colocamos no cara dela e sabemos que nós não iríamos passar nesse teste. Nós sofreremos menos ou não sofreremos quando percebemos que cada pessoa com quem você se dilaciona é um grande mestre, um professor, que depois lhe ajuda a desenvolver a oportunidade, a compreensão e a capacidade de doação. Então agradece a sofre que você tem, o chefe que você tem, o maligno que você tem, o filho que você tem, agradece tudo. Porque são eles que vão fazer você evoluir, aquele que está aqui na costa e não faz você evoluir. É aquele que exige de você a paciência e a compreensão, esse que vai fazer o que você evolua. Para de reclamar, reducidilhe-se e reposite as suas manifestações predominantemente em você e potencializar o seu self. O que é o seu self? Essa semente maravilhosa que você tem dentro de você, que algum chama de força interior, outro chama de ser dentro divina, é Deus dentro de você. E Jesus sabia disso, ele falava, vós sois Deus, tudo o que eu fiz, vós poderei fazer muito mais. E nós colocamos Jesus lá em cima, falando que é o cara. Não, você é o cara, você pode ser melhor do que eu, maior do que eu. Mas, e a premissa se deixa? Para isso, nós temos que aplicar uma série de coisas, temos que amar, compreender as pessoas, respeitar as pessoas. Complicar? É. Isso pode parecer difícil, e é. Mas deve ser encarado como consigo ser conseguido. Basta você querer. A primeira coisa que você tem que fazer é eliminar a palavra difícil, o senhor nunca falava. Troque. Nunca diga que é difícil, mas siga trabalhoso e exige a si mesmo constantemente. Por quê? E quando eu falo que é difícil, normalmente eu desisto. E quando é trabalhoso, depende de quem? Quando é difícil, não depende mais de mim. Depende uma série depois da vida, da Dilma, de Deus, de tudo, menos de mim. Agora, se for trabalhoso, depende de quem? De mim. Eu tenho que trabalhar muito. Trabalhar esse meu orgulho, minha importância, minha abundância, minha preguiça, meu sentimento de superioridade, meu sentimento de inferioridade. Eu tenho que trabalhar muito.